As normas dos Ministérios da Saúde e Agricultura quanto a fiscalização do transporte de alimentos nas estradas são claras. O carregamento deve cumprir os critérios básicos para chegar ao consumidor, ou seja, o produto precisa estar refrigerado, ter a nota fiscal e ser embalado de forma correta. Mas na prática não funciona assim, os veículos que transportam os produtos não obedecem as normas e para a Polícia Rodoviária Federal, a GED e Vigilância Sanitária não existe acordo. Geralmente nós direcionamos para entidades filantrópicas, agora com relação a ele continuar com esse trânsito, sem dúvida não existe acordo. Então geralmente os produtos são apreendidos ou são utilizados em aterros sanitários ou então é doado para as entidades filantrópicas após serem re-inspecionados e checados a qualidade daquele produto. No final de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.200 quilos de pescado sem nota fiscal. Além dessa apreensão, produtos como embalagens de margarina e animais também estavam sendo transportados de forma clandestina. situações que se tornaram comuns nas BRs e que não gera preocupação para quem transporta o produto. Na maioria das vezes o responsável pelo transporte, o motorista do caminhão, ele não tem essa consciência. Então para ele, tanto faz o que ele está transportando, para onde ele vai transportar e o que ele está transportando. No primeiro semestre, a GED, responsável pela fiscalização de produtos de origem animal, realizou nove operações. 1.393 veículos foram inspecionados. Durante as blitz e barreiras sanitárias, 220 animais bovinos foram apreendidos. E mais de 8 mil suínos não apresentaram a JETA, documento que cotabiliza vacinas como a febre afitosa. E mais de 8 mil suínos não apresentaram a JETA.